A PUC Idiomas promoveu uma palestra sobre estudos na Alemanha. A atividade aconteceu na sala multiuso da área 4. Durante a palestra, percurso de estudos na Alemanha, foi abordado como funciona o sistema de ensino alemão e os caminhos para estudar no país. A atividade foi promovida pela PUC Idiomas em parceria com as escolas da Universidade e Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, o DAAD. A organização, que reúne 241 instituições, fomenta a internacionalização de ensino. Foi uma experiência muito transformadora. Primeiro tem esse deslumbre com a infraestrutura infinitamente mais estruturada, assim dizer, mas depois o desenvolvimento pessoal mesmo, de lidar com outra cultura, de saber outros jeitos de fazer pesquisa e, enfim, eu altamente recomendo. No encontro, os acadêmicos conheceram as várias oportunidades de estudos abertas na Alemanha, além dos programas de bolsas e financiamento de pesquisa. As oportunidades podem ser conferidas nos sites do DAAD. Agora tem o programa Helmut Schmidt, voltados para políticas públicas e boa governança. Tem o programa EPOS, que é no âmbito da sustentabilidade. Tem o Wintercourse, que é o curso intensivo de língua e cultura alemã. Tem, em breve, vai abrir o edital para o doutorado. O PROBRAW também é um programa para cooperação entre grupos de pesquisas brasileiros e alemães, também está para abrir. Estudar fora é uma chance única e os alunos da PUC Goiás podem vivenciar essa experiência. E o primeiro passo para conseguir isso é estudar a língua do lugar para onde pretende ir. A PUC Diomas oferece vários cursos de línguas estrangeiras e o alemão é um deles. Eu recomendo a todas as pessoas que têm o intuito de fazer algum tipo de pós-graduação ou mesmo graduação na Alemanha, que comecem o estudo da língua alemã quase que simultaneamente, no mais tardar no início do estudo, para que dê tempo da pessoa já chegar na Alemanha com conhecimento suficiente da língua alemã para poder usufruir do estudo que ela vai ter na Alemanha.